Sexta-feira, feriadão, e eu te convido pra dar um rolê comigo por Vitória. Isso porque amanhã é aniversário da capital. Mas a nossa voltinha não vai ser nenhum passeio turístico, não. Eu quero te mostrar coisas que só os capixabas entendem. E cuidado que a gente pode se perder pelo caminho. É porque tem alguns cantinhos que até capixaba se enrola.